Professor Maurício Munhoz, bora para mais um vídeo de aprendizagem, bora! Tema de hoje, a gente vai fazer uma sequência de vídeos sobre regras de radiciação. Vambora! Bora! Já fica o convite. Pegue seu caderno, vamos fazer as anotações, que o vídeo já vai começar. Primeiro vamos lembrar. Essa aqui vai ser a lembrança sempre da representação aqui da radiciação, tá? Vamos lá. Esse número 3zinho que está aqui é o índice da raiz, certo? O radical é todo um número, ou seja, todo ele aqui, beleza? Ele é o conjunto do índice com o número que está dentro. Esse número que está dentro aqui, a gente chama-se de radicando, beleza? Então, o 27 aqui é o radicando, o 3 é um índice, raiz cúbica de 27 é o radical, e o resultado da conta aqui, que é o 3, chama-se raiz. Ou seja, sempre o resultado da conta é raiz. Vamos para a primeira regra? Vamos! A raiz enésima de um número real positivo elevado à potência n é igual ao próprio número. O que está dizendo? Toda vez que eu tiver um índice da raiz, veja aqui o índice da raiz, aqui eu tenho o radicando. Quando o índice da raiz for igual ao índice do radicando, pura e simplesmente eu posso pegar o radicando e jogar para fora, beleza? Aqui nós temos a raiz quadrada de 1 ao quadrado, como é raiz quadrada, o índice é 2. Note, o índice da raiz é igual ao índice do radicando. Então, eu posso pegar o radicando e jogar para fora. Bem, nesse caso aqui, você olha, tem o índice 3 da raiz e dentro tem o 64. E agora, professor? Calma, nós vamos primeiro abrir o 64. Como abrir? Vou faturar o 64. Fatorar um número, eu vou tentar dividir ele por números primos. Eu vou tentar dividir o 64 pelos números primos. Os principais, 2, 3 e 5. Vamos lá, dá por 2. 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Vamos analisar o seguinte. Como é índice, como a raiz quer com índice 3, eu vou separar esses primos que deram de resultado 3 em 3. Aqui tem 3 números 2, então vai ficar 2 ao cubo. Certo? E aqui embaixo também tem 3 números 2, fica 2 ao cubo. Ok? Então, tá. Então, nós vamos pegar e colocar dentro da raiz cúbica o resultado que deu a conta. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Perceba que a regra aqui vai ser a mesma. O índice da raiz aqui é 3. O índice do radical também é 3. Então, eu posso pegar esse 2 aqui e jogar para fora. Só que do ladinho também tem um outro 2 que também tem o mesmo índice. E eu posso fazer a mesma coisa. Joga ali para fora. Notem, eles estão multiplicando, eles saem multiplicando. Resultado da conta, 2 vezes 2, 4. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4. Se você pensar 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Três números que multiplicados dá 64 é o próprio 4. Vamos pegar o 27 para tentar mostrar a mesma coisa. Veja, o 27 aqui é um número que eu vou precisar decompor também. Porque eu não consigo fazer a mesma análise que eu fiz aqui. Então, eu vou pegar o 27 e vou jogar aqui na barrinha e vou dividir para os primos. O primo que dá para fazer a divisão e a fatoração é o 3. Por 3 dá 9. Dá por 3 ainda. Por 3 dá... Dá por 3 e por 3 dá 1. Bem, como é raiz cúbica, eu vou separar ele 3 em 3. Certo? Vou colocar dentro da raiz, raiz cúbica de 27. É a mesma coisa que 3 ao cubo. Notem. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Eu posso jogar para fora. Resumo. A resposta raiz cúbica de 27 é o número 3. Beleza? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Qual que é a raiz quadrada? Aqui é um 2. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. E agora, se você olhar, aqui tem o índice 2. Aqui tem o índice 2. Eu vou jogar o x para fora. Nossa, eu posso jogar esse radicando. Ele tem dois radicandos. 25 e o x. O 25 eu já coloquei, que é o 5. E o x ao quadrado, 2 dividido por 2, dá 1. Eu posso tirar esse cara daqui, ó. Como tem o mesmo índice, a resposta é 5x. Beleza? Obrigado. Curta o vídeo. Compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui.